E é isso aí pessoal, seja bem-vindos aqui ao canal FUT FIFA, estamos aí no UFC 24, eu sou o Ronaldo Santos, lembrando que em breve o canal se chamará aí Ronaldo Gaming 2020, tá? Em breve também vamos estar fazendo jogos aí na coxinha, tá? O link tá na descrição do vídeo, tá? Então vamos aí pessoal, fazer aqui o calendário do adevento radioativo de número 4, tá? Janela de número 4, hoje a gente temos a carta do Fernando Torres de empréstimo aí pra ganhar, tá gente? Temos a cartinha e mais um pacote ouro prêmio aí de atletas, tá? Então vamos lá, fazer aqui o que tá pedindo, né? Pessoal, seja bem-vindo, já peço aqui, deixe aquele like aí pra nos ajudar, vamos aqui então na aba de DME, vamos aqui na aba melhorias, tá? Lembrando que se eu libero aí todos os dias, tá aqui melhoria de calendário do adevento, tá? E a gente ganha também um jogador 75 ou mais. O que você vai mandar aqui pessoal, apenas um jogador bronze, tá? Não precisa ser goleiro, tá? Vendo que a carta seja bronze, tá? Colocar a ordem crescente, a gente coloca qualquer um aqui, vamos enviar e está feito aí o DME e o objetivo aí do diário, tá? Importante fazer todos os dias, porque no final a gente tem um pacotão ali de um jogador de escolha ali, tá? Pra fazer. Então, vamos lá então pegar aqui o objetivo e mais os packzinho que veio, tá? Vamos abrir tudo isso aqui, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Então tá aqui, hoje temos aqui pra receber a cartinha do Fernando Torres, dá pra você testar ela, é bom utilizar essa cartinha mais em amistosos, tá? Lembrando que são sete partidas, mas na amistosa aí você pode jogar quantas vezes você quiser, beleza? Então vamos abrir agora pessoal, o pacotinho ali e ver se a gente consegue imitar em alguma coisa. Vamos lá. Embora a maioria dos pacotinhos bem nefado, né? Mas a gente tem que estar sempre tentando. Uma hora vem alguma coisa boa, né? Uma hora vem. 75 mais, francês, ADD, é o Krauss? Deve ser o Krauss, né? Krauss sempre vem, sempre aparece. Vamos lá. Guardar a caixinha do Krauss, agora sim o outro pacotinho ali que veio do lado. Vamos lá, três raros com 80 garantido aí. MC, alemão. Será que é isso aqui? Essa é a bar da Brits, né? 84 aí de overall. 84 já é bom, né? Já ajuda, pelo menos pra fazer alguma coisa aqui. É isso. Valeu pessoal. Obrigado. Deus abençoe. Excelente noite aí a todos e até o próximo vídeo. Valeu.